Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Free Fire, hoje estou aqui em Platina 1 para fazer uma partida ranqueada, eu cheguei hoje em Platina 1, foi um quanto tanto fácil, mas podia ser mais complicado, podia mas não foi, ainda bem. Ah, deixem like no vídeo e inscrevam-se no canal, vamos ver onde é que vamos, ai o mapa do tesouro, pula, foi uma pinha do tesouro, ou não pode ser mas se tivesse pior, não está a aumentar o tesouro, ai o Guideiro, você pode ser mais complicado, mas vai continuar a temperar-me, tudo isso é legal. Descubra mais de 150 modelos e milhares de combinações na sua loja ou em decathlon.pt Os novos caminhos, que esteja deles a vida inteira, num país até explorar e tentar algo que nunca tenta eras Que é isso que torná-te a vida mais, chita-te, never stop start, não descota-se calma, descota-se Estás a sujar o coiso? Não Comédia Romance Aventura Reanimação E muito mais Chegou o canal Nós Estúdios, exclusivo para clientes nós em posição 16 Nós Estúdios, passaram a dar queridos filhos Mais Jornal, golpe de sorte, última semana, marido já anunciou-se à família que contra não até teve para encontrar Rafael E aqui ele já tem uma pista forte Depois, alma e coração, Zé Maria pode estar prestes a sair da prisão mas Gonçalo não vai ficar parado Vamos lá Estava aqui para ver se vi alguém mas não vi Desculpa Ai 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 Um coletinho Um coletinho Um coletinho Um coletinho Anda aqui e vamos seguir para a cura Eu vi que no Eu vi que caiu aqui alguém mais Ali Eu vi Querias poder? O que queriam? Abre Abre Eu pensei que eu sou cego. Até pensar. O que vives no cor é inicio. Marca-te para a vida. De 14 a 17 de Agosto, vais ouvir na pele o hábito à natural da música. Vada com paredes de cor. Mare, vada com. Foi no jogo que surgiu o primeiro leitor de padrinho de barcas em Portugal. E hoje, o que vives no cor é inicio. Peno vinto então. Vou deixar o MP40. Ok, vamos lá. E não se esqueçam. Dá-me like no vídeo. Eu tenho que encontrar uma mochila. Melhor. Tenho que encontrar uma mochila melhor. Tenho que encontrar uma mochila melhor. Com pouco, consegues melhor. Não há fome que resista aos favoritos da Europa. Com os melhores presos. Olha só. Eu tô cheio de colete só agora que vi. Com pouco, pouco, pouco. Vamos lá. E não. Ah, pensa. Será que tem alguém na fefectória? Ai, 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 corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Só para ver o que parede está a fechar. Não sei se está a fechar a mim. E já vejo disso que tenho uma danzinha. Eu não vou para perto da Factory. Imagina que tem lá alguém de grãos ou de MP40. Fui, que eu pensava que era alguém. Apesar de que estava alguém dentro desta casa. Não, não, não estava. Vamos lá. Falei se tem que ter pelo menos uma pessoa aqui. Pelo menos uma pessoa. Apesar do que era? Apesar do que era o que era o que era? Apenas uma pessoa. Apenas uma pessoa. Uma pessoa. Eu fiquei parada, não devia ter ficado mesmo, só foi só esta vez, tenho que ter a mira, já tenho que pegar a mira, mira, eu tinha aqui a mira e nem sabia, silencio, já está? Eu não tinha visto a bomba, eu não tinha visto a bomba, não acredito. Ok, eu estou a falar Foscas, ok vamos lá, vamos lá, é verdade, se quiserem que eu grave vídeo de Brawl, deixa aqui em baixo, deixa aqui em baixo, que eu grave, ok, tchau, vamos ficar para outro vídeo e... 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 E...